Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Capítulo 10 Capítulo 10 Capítulo 10 E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu. Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse Deixem vir a mim as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus? Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não engane a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro no céu. Depois, vem, siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos Hum, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe Nós deixamos tudo para seguir-te, respondeu Jesus Digo a verdade a vocês Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos Por causa de mim e do evangelho Deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos E com eles perseguição E na era futura, a vida eterna Contudo, muitos primeiros serão últimos E os últimos serão primeiros Eles estavam subindo para Jerusalém E Jesus ia à frente Os discípulos estavam admirados Enquanto os que o seguiam Estavam com medo Novamente ele chamou a parte os doze E lhes disse o que haveria de lhe acontecer Estamos subindo para Jerusalém E o Filho de Deus será entregue aos chefes dos sacerdotes E aos mestres da lei Eles o condenarão à morte E o entregarão aos gentios Estes zombarão dele Cuspirão nele O açoitarão e o matarão Três dias depois Ele ressuscitará Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu Aproximaram-se dele e disseram Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir O que vocês querem que eu faça? Permite que na Tua glória Nos assentemos um à Tua direita E o outro à Tua esquerda? Disse-lhes Jesus Vocês não sabem o que estão pedindo Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo Ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles Jesus lhes disse Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo E serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado Mas o assentasse à minha direita ou à minha esquerda Não cabe a mim conceder Esses lugares pertencem a aqueles para quem foram preparados Quando os outros dez ouviram estas coisas Ficaram indignados com Tiago e João Jesus os chamou e disse Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações As dominam E as pessoas importantes exercem poder sobre elas Não será assim entre vocês Ao contrário Quem quiser tornar-se importante entre vocês Deverá ser servo E quem quiser ser o primeiro Deverá ser escravo de todos Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida Em resgate por muitos Então chegaram a Jericó Quando Jesus e seus discípulos Juntamente com uma grande multidão Estavam saindo da cidade O Filho de Timeu Bartimeu Que era cego Estava sentado à beira do caminho Pedindo esmolas Quando ouviu que era Jesus de Nazaré Começou a gritar Jesus, Filho de Davi Tem misericórdia de mim Muitos o repreendiam Para que ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus parou e disse Chame-no E chamaram o cego Ânimo, levante-se Ele o está chamando Lançando sua capa para o lado de um salto Pôs-se em pé E dirigiu-se a Jesus O que você quer que eu faça? O cego respondeu Mestre, eu quero ver Vá A sua fé, Okuro Imediatamente Ele recuperou a visão E seguiu Jesus pelo caminho Lançando sua capa para o lado de um salto Lançando sua capa para o lado de um salto É assim você quer que eu faça Dizendo o cego O cego Têm